Mano, eu tô a mais de meia hora tentando arrumar o meu cabelo pra ele ser um pouco mais apresentável pro vídeo Porque eu tô, acordei com um tufo aqui do lado, que não sai nem que é vacatuça Quer saber, mano? Quer saber? Fala pessoal, eu sou o JazzGhost, assistindo o vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio do Super MarioCraft Maker para vocês Galera, hoje eu continuei jogando mais levels legais feitos por vocês, hoje eu fui trollado pra caramba como eu sempre sou Mas, foi divertido, foi legal, espero que vocês curtam, lembrando que vocês curtam, galera, não esqueça de deixar o seu like bacanudo aí debaixo do vídeo, beleza? O DarkBeast1208 criou, JazzGhost não foi trollado, só que não Ok, então eu fui trollado, vamos ver Oi JazzGhost, se for você, manda um salve, um salve pra você, cara Primeiro, não acho que tem assim tanto dinheiro, não Segundo, espero que goste e se divirta com o mapa, só que não Bom, boa sorte, trolei Baixo, 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 que? Assina os três, tem que assinar os três? Valeu por assinar por minha gata Tá, eu vou, eu vou assinar os três, galera Ah, esqueci tudo errado Ok Valeu por assinar por minha irmã Ah, entendi, ele pegou a galera da casa dele Ok Valeu por assinar por mim, ok Assinei pra todo mundo Tá tudo assinado Ai meu Deus, eu não assinei esse aqui direito JazzGhost 1, esse, ó Ah, tá Agora vamos começar a aventura, gente Hum, ok Casa do mendigo Meu Deus, começamos bem, vamos lá Casa do mendigo Explosão de Chacabum Eu adoro um machézão dos anos 90 Vamos lá, história História da explosão de Chacabum Na casa do mendigo Estava você lendo isso quando Sapercebeu que não via história Ah, então tem Nossa, mano, já vi que esse mapa vai Opa Eu deixei o autógrafo aqui, mano Deixa eu devolver aqui pro baú Mano, já vi que eu vou me estressar com esse mapa Nossa, a TNT aqui, pera Nossa, já era a casa do mendigo Ah, mano, eu não alcanço Eu sou trouxa mesmo, mano Eu nem comecei o mapa, eu já tô sendo trollado, velho Ah, vambora Mano, eu sou o cara mais trouxa do mundo Não abre esse tempo Eu quero ver se tem alguma coisa aqui dentro Nossa, velho Olha o cara Seus itens Ele botou uma placa seus itens aqui E tinha uma TNT, velho Nossa senhora Ah, eu tô ferrado Vamos lá Esgoto Só que não Qual será? Ah, meu Deus Peguei Merro que espada é, velho Beleza Mano, será que eu tenho Olha, cadê a espada Mano Olha o encantamento da espada, velho Desde quando a espada tem esse tipo de encantamento, meu filho Ai, meu TNT Vai, sobe, 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 sobe Nossa, velho O bagulho tá louco Era só jajão Jajão? Quando aquela casa não era sua Essa é a doce Ah, tá Então essa é minha casa Meu Deus Ah, mas tem um chuk bem na porta Mano Eu acho que esse cara tá querendo Ganhar o prêmio de maior trollador da vida Eu já fui trollado três vezes no mapa até agora, eu acho Caraca, mano O chuk é bem na porta, velho Não Mano, eu tô Tá, se você queria me irritar, você tá conseguindo Parabéns, Dark Beast Você tá de parabéns Vai ganhar estrelinha digitando o Jess Ah, mano Eu tô mudando de cada coisa também Esse Minecraft Maker Olha eu ficando estressado já Morre Também? A espada tem um encantamento que deve ser mencionado Grandes porcaria Ele teleportou pra outro lugar, galera Calma, pra onde que ele foi? Ah, enquanto ele não me incomodar, tá de boa Vamos ver Parabéns Netrolagem História dessa vez é verdade Pera Ah, mano Ok, é realmente uma história Temos uma história Já não Ah, não, mano Não Eu não aguento isso não, mano Eu não sou trouxa assim não, velho Mas também, né Olha o nome do mapa que eu fui escolher Eu sou burro mesmo Parabéns Netrolagem Ok Finalmente um baú que não tem uma zoeira O que que é esse painel aqui? Visei Ok Temos uma armadura agora Vamos descer aqui Mano, eu não sei o que esperar Cada andada aqui é um perigo Dessa vez Não é nada Ha, ha, ha Tá Eu basicamente desci aqui à toa Não tem nada aqui O seu melhor amigo Não havia espaço Ah, meu Deus Onde eu já fui atirar? Eu... Olha onde é que esse maldito tava, velho Mano, volta aqui Volta aqui Volta aqui Droga, droga Droga, droga Não dá Não tem pra onde eu ir Pra onde eu for Eu vou tomar dano de queda E vou morrer Não fala nada Não fala nada Vamos conversar Até eu chegar onde é que eu tava Morre 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 Ele não morre A espada de ouro vai acabar Ele não morre Ele teleportou Vamos lá Minha espada tá acabando, velho Eu não vou pegar aquele ovo Porque eu não sou besta É um ovo de chuco É só pra esfregar na minha cara Tá Ele não tá aqui dessa vez, certo? Ele teleportou pra outro lugar Ok Melhor casa de todas A pera Você não tem dinheiro Você só tem dinheiro Você só tem dinheiro Pra sua casa preferida Parkour O parkour O parkour É a minha casa É isso A minha casa é um parkour, gente Beleza Essa sim É o primeiro de melhor casa De todos os tempos De Jazz Ghost Ok Então O parkour Não pode faltar No mapa pro C E sim Ficou torto Porque quis E não porque errei Choro Ficou torto não, mano Bem Agora iremos ter um pouco de diversão Ah, é Diversão Três shulkers, mano Eu vou passar direto, mano Eu não vou enfrentar esses bichos, não Eu não sou trouxa, não Tchau, 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 tchau Quatro Eram quatro shulkers Ok, mano Agora tem dois baús Grand finale Grand finale Enfim Mesmo com a morte de Jazz Ghost O mundo continua feliz Mentira Nós o adoramos Eu morri, então? Eu tava morto esse tempo todo? Leia, por favor Vamos ver Nossa, mano Tá tendo uma guerra lá dentro Pera aí Olha, velho Eles tão brigando entre eles, velho Esse tá brigando com esse Tá brigando com esse Eram cinco shulkers ao todo aqui dentro, galera Cê é louco, bicho Cê é louco Não, 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 não Espero que tenha se divertido e trollado também Mas se for você, o Jazz vai jogar Muito mais Muito obrigado No fundo do meu coração Esse nível não era nada Não era pra ser muito elaborado Porque tinha muito trabalho da escola Então fui Mentira Boa sorte Cara, muito obrigado pelo seu mapa A galera gostou Já tem 15 likes antes mesmo de eu ter jogado Então, parabéns Você conseguiu me trollar Você conseguiu me deixar irritado também Eu acho que o Gabrunete Queria muito que eu jogasse o mapa dele Mas muito mesmo Porque o nome do mapa dele Chama Zero, 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 zero Minota, Jazz, Ghost, Caps Lock Ok Eu vou jogar O seu O seu mapa, cara Opa, ganhei um disco Que tava flutuando Jazz, manda salve Um salve pra você, cara Isso, né Só em Brasil, youtuber Só em português Meu primeiro mapa Se ficou ruim ou mal Feito por mim Gabrunete Testado por Gabrunete Legenda por Gabrunete Sueira por Gabrunete E acabou Espaço por Servidor Ok Mapa feito por youtuber Jazz, Ghost, Regras Não tem Objetivo Chegue no beacon Coisa óbvia Mas Livre Para Todos verem Minha obra de nada Aqui Para o bônus Eu não Eu só vou ignorar isso aqui Vou pegar esse baú Eu só ignoro Vamos lá, galera Vamos começar aqui Tem uma parada aqui Gross Noob Sou melhor amiga Nós temos uma Gravel Que ela segura O encantamento Que não deve ser mencionado É o combo da raiva Vambora, galera Aquele zumbi Invocou amigos Mata tudo Pisa aqui Eu vou te ajudar Como assim? Nossa Isso é sensacional Vem para cá, galera Caraca Aí sim, hein Não, vai para lá Vai para lá Deixa eu atrair esse povo aqui Olha, galera Olha eu aqui, hein Eita, ruim Eles estão sendo jogados Para cima de mim, galera Tá Agora eu tenho que passar Como é que eu vou passar aqui? Olha os tirambaços, mano Esse negócio é pior que o Rambo Vai, vai, vai Eita Eita, foi Nossa, velho Foi difícil passar pelas sete Espero que sim Haha Noo Olha isso, mano Eu estou pegando tudo para mim, velho Para Pode parar Vamos deixar isso aqui, galera Só para parar o barulho Cala a boca Cala a boca Deixa eu falar Vamos embora Amo essa terra É, eu estou vendo Sem podzo Joga Espera aí Aí, acabou Ufa, mano Finalmente Pá silêncio No mundo Do Minecraft Joga um item Porcaria Porque você perdeu E vai jogar Minecraft É típico de mim Da raid, mano É lógico que eu ia parar Porque eu dei raid Essa não O John Cena Modificado Está te atacando Pior mapa do mundo No Minecraft Acerte a última Na cabeça Tá bom Tá, então vamos lá Galera Vamos acertar Todas as partes E a última na cabeça Eu sou o Legolas Do Minecraft Pan Pan Não Pan Agora Pan Fica Rá Cá De Cá Cá Ah, você brincadeira comigo, né? Você é palhaçada Não é possível Aê, foi Explode Explode Me dá um bum Bum Boa, galera Beleza Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente O que é isso? Tem uma galinha presa aqui Galinha Tá Oco Ococó Olhando cocó Do que cocó Ok Você decide comer pastel de flango Ok Você olha pro céu Olhei Olhou? Então você viu nada Se você olhou Você foi trollado Eu já tô ficando calejado, parceiro Ah, eu fui preso Vem me ajudar Please Ele está com a Silk Opa Chave Pegue ele O que você faz aqui? Vai embora Senão eu vou te matar Então eu tenho que matar ele Silk Três pontinhos guarda Ok Ele não dropou nada Ah, tava aqui, ó Olha o nome da chave Até o nome da chave Vocês estão colocando esse trânger Pelo amor de Deus Oxi Jogue aqui Triste Não ficar com a Kay Ninguém Nem agora, né Mano Eu só quero me livrar disso aqui, parceiro Boa Passamos Olha, tem uma escadinha de redstone aqui Sem troll Quer ser trollado? Se sim, entra aqui Tem dano Mentira Entra e tem cura Eu não vou pagar pra ver Pode ser que tenha dano Pode ser que tenha cura Mas a minha vida tá de boa Eu não preciso Eu vou só descobrir aqui Não, realmente Tinha cura Ok Obrigado Enfim Pensou que esqueci? Só que mais difícil Só que mais difícil do parkour Ah tá Enfim Pensou que eu esqueci do parkour? Só que mais difícil Dica Vai louco Sempre sendo testado Sempre sendo possível Vai lá Se não dá Mas acho que consegue Ah tá Ele quer que eu vá de uma vez só Mas tem um esqueleto do outro lado Mano Eu vou matar o esqueleto primeiro Não sou bobo Tô lá fazendo um parkour bonitinho Aí vai o giringonça A véia Atira a flecha em mim Derruba Vai, vai Mete o louco Boa Esse pulo é um pouco hard Mas não é impossível Sempre sendo testado Consegui Boa Boa pessoal Tem quatro blocos de espaço entre eles? Deve ser Ahn Ainda não acabou Posso titular Mas quer dizer Mostrar mais Vai logo Você ainda não me salvou Calma Não foi Eu não tô entendendo nada O que que tá acontecendo aqui? O beacon tá aqui DTP aqui Fale meu nome Hã? Valeu Pega isso no baú Quem diria Preso Por trolar você Estranho, né? Lá tem uma coisa Vai lá pegar Ah, entendi É o meu jeito de sair Se eu entrar aqui Eu fico preso, né? Tem uma coisa ali, galera Ah, mano Eu vou ser trollado Eu gostei do desafio Que ele fez, galera Ficou legal Que ele é atirador de flecha E eu gostei O fato Que eu não entendi nada Da história também Pega isso Jess Agora se mata Se volta E se ferra mais Eu não zerei o mapa Eu não zerei o mapa Porque eu fui curioso Toda vez que eu sou curioso Eu me trolo Eu me ferro Eu dei um like no seu mapa E não vou voltar aqui nunca mais Tchau pra vocês Agora eu gostei Agora eu gostaria de jogar, pessoal Um mapa de quiz Eu gosto muito de mapa de quiz Mas não tem a ver com Jazz Ghost É um quiz sobre Minecraft Vamos lá, galera Ahn Qual tipo de comida te dá O... Regenera mais fome Golden apple Ou bolo Caraca, mano Não faço a menor ideia Eu vou chutar bolo Acertei Boa, acertei, galera Quantos tipos de flor Tem no Minecraft Minha nossa senhora 14 ou 15 Caraca, mano 15 Opa, eu acertei Mas não consegui passar Ok O que... O que te dá... Qual oro te dá mais XP? Coal ou redstone? Ah, mano Eu chutaria redstone Porque Redstone é mais difícil De você conseguir o coal E com uma picareta de pedra Você consegue Mas a redstone Você precisa de ferro Então eu chutaria redstone Eu errei Ok Difícil, mano Tá difícil Mas eu tô gostando Vamos lá É 14 ou 15? É 15, né? Que eu coloquei Ok, então É cool Eu não sabia disso, pessoal Sério mesmo Qual é a melhor arma Contra o Creeper? Um gato Uma Espada com todos os encantamentos Eu sei que o gato Ele afasta o Creeper, né? O Creeper tem medo de gato Eu vou chutar gato, velho Eu acertei Eu não sei se isso fazia sentido Mas tudo bem O que um cavalo pode subir? Escadas ou o bolo? Caraca Eu acho que é escada Porque ele quer que a gente responda bolo Eu vou chutar escada, galera Mas eu tô chutando Não é? Ai, eu voltei a tempo Só pra não ter que voltar tudo de novo, galera Pro vídeo é chato isso Mas eu errei Eu errei Não sabia Não fazia a menor ideia, mano Você gostou do meu level? Gostei Gostei Teve perguntas difíceis Foi legal, velho Eu gostei de verdade Toma meu like Então eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Do Super Minecraft Make Com os desafios feitos por vocês, galera Se vocês curtiram Não esqueçam de deixar o seu like Bacanoso aí debaixo do vídeo Que é super importante Pra apoiar o feedback dele Você que não é inscrito aqui no meu canal O cara se inscreva Pra dar nenhum vídeo Tamo junto sempre, galera Um grande abraço Falamos e fui Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau